Agora ela chega Você já machucou demais Na palma e no coração já machucou demais A minha paixão já machucou E agora ela chega Outra enxada, rapaz Géu do pé Saudade da cama dela Eu já me gancei de você Não adianta me procurar mais Porque já sofri demais Dizem que um novo mundo na minha vida é papar E um novo novo meu coração me encontrar Eu sei que vou achar Não adianta me procurar mais Eu já me deixei A tudo é tão só mesmo Eu quero ser meu Eu quero ser meu Por esse amor Eu tenho que morrer Você já machucou demais Na palma e no coração já machucou demais Pra minha paixão já machucou demais E agora ela chega E agora ela chega Você já machucou demais Na palma e no coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora ela chega Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer Eu tenho que morrer E agora ela chega Eu tenho que morrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô lembrando aquele rapaz Que você me dava bola Esse é ele, eu te amo Vou lançar ele na esplora Aquele cara que te deu uma nação Quando a minha verdade te pegou na mão Aquelas flores que deixavam no perdão Que sempre vinha assinada no perdão Vai, vai Antigo Antônico Antigo 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 Ninguém me viu, se tivesse longe eu não acreditaria Porque o pai amor só sobreteria Porque o pai me mentiria E o pai se nasceu, foi o homem de família Arranha, carocha! Arranha, carocha! Arranha, carocha! Grande abraça, a galera final de frente É só, vamos, pra essa galera aí Até você não apareceu Arranha, carocha! Minha cachaça, a cerveja de matão Arrubiou! RG, papai! Vem de mim aqui no carro, agora perdi eu E sabe, velho, tá com a gente aí! Só, vamos, sabe! Ninguém... Que o caçaceiro virou, o homem de família Arranha, carocha! Vem, vem, velho, velho, irmão! Vem, vem, velho, velho, velho! Vem, vem, velho, velho, velho... Seu dor Me deixa me sofrer doer Não quero chorar Não quero chorar Não quero chorar Que ainda me ama Que droga de amor Esse é o que se senta Antes eu amo o amor da sua vida Quando eu sorri Quando eu sorri Já tá me cansando Vai, você sabe só Preparar é que eu já tô me preparando Então você tá indo, eu tô voltando Em todo esse caminho eu sei de qual Seu nome da namorada vai me deixar só E se eu não me arrepender Eu cresceria se arreglar Seu melhor é pra mim As mulheres apaixonadas vai soltar mais ego Dança, você! Não vai deixar a gente toda hora Uma guitarra vira fora desse amor Uma ótima hora Já levei a minha apaixonada Mas aconteceu Mas contigo eu e você Quem tá apaixonado, canta aí pra mim, vocês, vá! Quem quer que eu faça café Um abraço ao vice-prefeito Abilácio Vou passar minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é o que aconteceu Se tinha lugar nesse hora Se eu não estivesse atravessando aquela hora No sinal de pê Se você não parar E na hora do avôs pra apertar o cabelo E na hora do avôs pra apertar o cabelo E na hora do avôs pra apertar o cabelo E na hora do avôs pra me dar Eu não for feliz E na hora do avôs pra me dar Ou saindo de novo E assinado logo Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. E hoje eu tô pesa, me carregando, me chica. O meu senhor disse, pra mim dar assim. Eu quero é curtir, eu quero é beijar Eu quero é curtir, eu quero é curtir, eu quero é curtir Eu quero é curtir, 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 eu Música 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 Música